É nutritivo e faz bem à saúde. O peixe, desde os tempos mais remotos, faz parte do cardápio de todos. E o SEBRAE, em parceria com o Ministério da Agricultura, lançaram a Semana do Peixe, com ênfase para o consumo. O consumo de pescado no Piauí está abaixo da região Nordeste e também em nível nacional. Isso tanto para peixe de água salgada, como para peixe de água doce. Lá em casa o pessoal gosta muito de carne também, carne bovina. Sempre que dá, eu compro peixe. Sempre que dá. Pelo menos três vezes no mês eu estou comendo peixe. Aproximadamente duas, três vezes por mês a gente está comprando, né? Muito bom peixe. A gente só conta com esses três dias, sexta, sábado e domingo mesmo para vender peixe. Agora no meio da semana, de segunda até quinta-feira é fraco. E para mudar essa realidade, essa importante entidade para o estatal, que é o SEBRAE, está promovendo políticas públicas de incentivo ao consumo do peixe. Aqui no Piauí nós temos várias atividades que deverão ser implementadas, como a realização de palestras sobre a importância do consumo do peixe na alimentação humana, a distribuição de cartilhas com receita à base de peixe, né? E deverá ser realizado nas principais redes de supermercado de Teresina e também no mercado do peixe. Por outro lado, o SEBRAE também está realizando ações no interior do estado, com relação à melhoria da qualidade do produto, boas práticas de manejo, para que esse produto possa estar chegando na mesa do consumidor com a qualidade exigida e um preço acessível. Do peixe para a uva, o SEBRAE apoia o Festival da Uva de São João do Piauí. Representante da região, a deputada Regiane Dias, do PT, se reuniu com a diretoria da importante instituição do Sistema S. Já estamos com a data marcada para os dias 14, 15 e 16 de novembro, a quarta edição do Festival da Uva, e agora com algo muito especial, inovando, porque nós temos agora o que mostrar com relação aos investimentos que estão acontecendo naquela região. São 50 milhões do governo federal que estão colocando dinheiro, o governo federal está colocando dinheiro para ampliar a área irrigada ali, que antes era de 7 hectares, vai passar para 1.000 hectares. Então, o Festival da Uva, ele contribuiu de forma significativa no sentido de ajudar, de mostrar, portanto, que São João e toda aquela região tem um potencial muito grande para a fruticultura irrigada. E agora, com essa parceria aqui, com essa importante instituição, que é o SEBRAE, que vai nos ajudar na logística de organização desse grande evento. Mais uma vez, as ações do SEBRAE para o Festival estão garantidas. O SEBRAE, mais uma vez, é parceiro do evento, capacitando os empresários locais, melhorando a atividade dos pequenos negócios, buscando levar capacitação, orientação, bares, restaurantes, pousadas, enfim, ajudando o empresário local a capitalizar esse evento como uma forma de levar recursos para o município e para a região.